... em outras empresas terceirizadas por trás, então é uma coisa que vai beneficiar muito a cidade. Então cabe o prefeito agora fazer a sua correria e o nosso amigo aí, deputado federal Zé Neto, dá aquela pitacazinha no governador e aí fazer... É, cabe agora, quem é o que é o líder do governo? Zé Neto ainda não, né? Da Bahia? Da Bahia? Não, não é ele, mas... Mas ele tem influência grande, não é isso? Na política estadual e ele que é um defensor de emprego, gerador de renda, tá? Agora ele fazia o papel tão atuante, que ele agora é deputado federal, né? Federal. Então ele tem uma força maior. ... na mão pra poder fazer o seu nome aqui, Felipe Santana. E se o PT quiser trazer um prefeito a nome e disputar, que eu acho que não ganha, mas cabe agora a ele fazer a sua moral aí? É, acredito que sim, né? Essa aí é o que eu penso e o que eu acho. Vamos lá, Beto Paulo. Olha aí, olha aí, gente. Paulo Silva tá certo, tá todo mundo aqui confirmado aqui. É Roger Machado, é o novo treinador do Bahia, rapaz, o cara jovem, competente, já fechou um esquadrão. E hoje, hoje eu peguei uma entrevista com o Barbosinha, numa rede aberta aqui de Feiras de Santana, ele explicando que agora sim terá chances de estudar o Bahia pra fazer a equipe do Bahia de Feiras enfrentar o esquadrão. Porque, na verdade, o treinador, ele precisa realmente ter uma noção de como o outro time vai jogar pra ele se impor no campo. Exatamente. Até porque ele montou a equipe dele em cima daquilo, né? E outra coisa, se você quer acompanhar o Bahia de Feiras e não tá podendo, pois o Bahia de Feiras está se preparando no Estádio Joia da Princesa. Eu fiquei sabendo que às tardes, a partir das 15 horas, o portão é aberto e você pode acompanhar o treinamento, ou melhor, a preparação para o primeiro jogo da final do Campeonato Baiano. E aí, mano, o diretor acabou de me corrigir aqui, que é o primeiro jogo, viu, diretor? Pra eu não perder aquela pizzazinha, aquele pedaço de pizza. Viu? Então, já tô aqui mandando, viu? Hoje eu não pedi a pizza, mano. Rapaz, hoje não. A gente tá todo mundo aqui de bico seco aqui, viu, gente? Ó, sem nada. Hoje eu saí da vacinaria rápido, fui em casa com ele, não vou tomar café, viu, meu filho? Fica aqui assim que eu ia. Olha, rapaz. Foi, não. Foi enganado pelo estômago. Não tem que prometer aí. Viu aí? Então... Mas ele não come da concorrência. Não, mas ele come, come, come o quê? Come sim. Come sim, achei. Vamos lá. Olha, o novo técnico do Bahia é Roger Machado. Chegou em Salvador no final da manhã, desta quarta-feira. Isso, ele já chegou, desembarcou no Aeroporto Internacional Luiz Eduardo Magalhães. Olha que nome, rapaz, mano, bonito, né? Junto com o preparador físico, Paulo Pachão e com o analista de desempenho, Jussan. É, o trio foi recebido pelo gerente de futebol, Jaime Brandão. O novo comandante do Esquadrão de Aço, é o Bahia da Capital. Já conversou com a reportagem e disse que está feliz e otimista. Ele treinou vários clubes nacionais da federação, né? O Grêmio, depois o Corinthians. Para mim é um treinador experiente, moderno. Agora, ele é muito chato. Os jogadores acham ele muito teórico e chato. Sabia disso? Você não sabia, né? Cara, eu sabia desde quando ele era jogador. Então, assim, essa questão de estatística, ele tem respalda porque o cara foi pentacampeão, né? E o cara tem nome, tem estrela e tem currículo. Então, assim, ele sabe o que faz porque ele já foi jogador. Seleção Brasileira, o meio de campo, ele depois de um gatil, acho que não teve outro como o Emerson. É, mas os atletas, na verdade, reclamam que ele é muito teórico. Ele passa muita teoria e pouca prática. Então, para você colocar isso dentro de campo, aí é um problema, viu? É, não, no futebol de hoje é. Mas, assim, em questão da experiência, da bagagem, o jogador novo hoje, ele assimila as coisas rápido. Mas o jogador novo hoje é bola. É, ele é praticar. E o atleta está ali para... O atleta, ele é um funcionário do clube. Ele está ali para absorver o que o especialista, a equipe técnica repassa. Mas a minha preocupação, Jackson, não é nem a contratação, nem a teoria, nem a forma de trabalhar. A minha preocupação, meu irmão, é o que fizeram com o treinador atual. E a preocupação que o Jorge fez em quatro jogos... Isso é um... Parece que já é uma tradição do nosso Estado, né? O treinador não recebe confiança suficiente para fazer um projeto de médio e longo prazo. Os resultados têm que ser imediatos, a curto prazo. E isso prejudica qualquer profissional. Nós estamos aqui nessa empresa e precisamos de... A longo prazo para que o resultado venha, não é isso? Então, esse aqui foi o nosso destaque do momento. Não esqueça, gente. O ingresso vai vender terça-feira, dia 9. Já tem o ingresso para o primeiro jogo da final do Campeonato Baiano. É, eu vou estar lá. Você vai estar? Então, vamos junto. Eu, você e o meu amigo Temozinho. Ah, tio, eu vou. Vai sim, Temozinho. Vai com a gente para a torcida. Para a gente ver o Bahia de Feira campeão. Se igualando com o todo do sertão. Vai ser uma briga de torcedor aqui na cidade. Terrível. O seu time tem dois títulos. O meu tem dois títulos. O bicho vai pegar, viu, diretor? Ah, esse mesmo. Vai pegar, vai pegar. O bicho vai pegar. É os destaques. Nós estamos informando no oferecimento da Nihau. Nihau. O ATBOK 18. Mandar um abraço aí para Nielso Santos. Nielso Santos, um abraço do programa Domingo Superstal. E mandar outro abraço também para Dona Antônia, Mãe de Matheus e Marcão. Está aí no Expansão do Peronove. Um abraço. Érica, Marcelo, nossa cantora do Arrocha. Está pegando forte lá. Bicho, está pegando, né? É, a rádio está pegando lá. A rádio está pegando no Expansão. Olha aí, galera do Expansão. Se liga no Esporte com Jackson Fane, o amigo legal. Alô, Arthur. Alô, Emanuel. Esses cabra vão da Ferrade. Jackson Fane, o amigo legal do TV Pera Show. 20 horas e 44 minutos. Vem de lá, meu diretor. Abraço a essa rapaziada do Peronove, da Expansão do Peronove. A audiência forte é também no Parque Pê. A audiência também está boa no Parque Pê. Parque Pê, né? Um abraço aí, viu? O pessoal do Parque Pê hoje em dia, está ouvindo lá no Parque Pê. Acompanhando a nossa programação. A audiência abençoada. Também no Jardim Cruzeiro. É, no Jardim Cruzeiro, viu? A audiência da Rádio Cidade FM. Todo mundo acompanhando a 87,9. Estou aqui na telinha, né? Na prim, prim. Está certo. Está ótimo. Abraçar também o meu amigo Rogério do Tomba. Aí no Tomba, acompanhando a nossa programação. Acompanhada da sua esposa, Iolanda. Acompanhada da sua esposa, a digital Pai. Obrigado.